Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Juliana e a intenção desse vídeo é compartilhar um plano de ação que eu pensei, que eu desenvolvi no caso, para o estágio de educação infantil. Nesse momento, não podemos realizar de forma presencial por questões relacionadas à pandemia, questões relacionadas ao distanciamento social. Bom, nesse vídeo eu busquei desenvolver algumas atividades voltadas para a parte lúdica, tá? Porque eu realizei um questionário com algumas famílias e elas me trouxeram a questão de como elas estão se sentindo e como também as crianças estão passando por esse momento de distanciamento social. Essas questões elas foram relacionadas às emoções, em relação a como as crianças estão lidando com os limites e em relação à forma do brincar, né? Ao aprender a brincar só dentro de casa, aprender a brincar só dentro do seu pátio, aprender a brincar de forma distanciada, né? No caso, pode ser através do celular, né? Um vídeo ou de forma de chamada de vídeos. Eu busquei desenvolver atividades lúdicas que trouxessem a questão da autoconsciência, né? Que é quando a gente estimula a criança a identificar suas emoções e a saber lidar com elas e expor elas, né? A autogerência, quando a gente estimula ela a controlar os seus impulsos e também a parte da coordenação motora. As atividades elas têm a proposta de estimular a linguagem oral, escrita, o conhecimento lógico-matemático, conhecimento musical, conhecimento relacionado a artes e ao movimento. Todas essas questões elas são importantes para o desenvolvimento da criança nessa fase da educação infantil. A primeira proposta que eu trago é de uma contação de história. Uma história que faz sobre sentimentos, sobre emoções, né? Onde a criança possa identificar essas emoções e perceber que um dia a gente pode estar de um jeito, um dia a gente pode estar de outro, pode estar feliz, pode estar triste, enfim, tá? A história que eu trago é a história do livro dos sentimentos, tá? Eu peguei na internet, mas tem vários outros tipos, tá? Que pode ser desenvolvido com a criança. O livro dos sentimentos, Todd Park. Às vezes eu fico meio bobo. As vezes dá vontade de ficar todo acumado. Ou de beijar um leão marinho. As vezes dá vontade de gritar bem alto. Outras de comer pizza no café da manhã. Hum, delícia! As vezes dá vontade de chorar. E outras dá vontade de inventar alguma coisa diferente. As vezes dá vontade de comemorar meu aniversário, apesar de não ser hoje. As vezes eu me sinto corajoso. As vezes dá vontade de ler um livro debaixo das cobertas. As vezes dá vontade de ler um livro debaixo das cobertas. As vezes... As vezes eu me sinto sozinho. As vezes eu fico com medo. As vezes dá vontade de plantar bananeira. Você pode sentir vontade de fazer muitas coisas, mas não guarde esses sentimentos só para você. Compartilhe suas emoções com quem você ama, com amor, pode. Após a contação da história, seria interessante conversar com a criança sobre esses sentimentos que aparecem na história e com quais ela se identifica. Uma dica é desenhar os emojis, carinhas de emojis e pedir para ela colorir, que nem essa. Essa representando o medo, essa representando a raiva, essa aqui alegria e essa aqui tristeza. Convida ela para pintar, depois cola em algum lugar e toda vez que ela sentir algum desses sentimentos, pede para ela identificar, para ela expor por que ela está sentindo isso. E conversar com ela, que isso acontece, que às vezes a gente está triste, a gente está feliz, que todo mundo passa por isso. E que é interessante, é importante a gente colocar essas emoções para fora. Compartilhar elas com alguém sempre conversando. Ainda falando nas emoções, a gente tem que estimular tanto a expor as suas emoções, tem esse material aqui, que eu confeccionei com papelão e folha A4, em giz ou lápis de cor. Bom, esse material aqui é para a atividade emocionômetro, tá? O que que significa? A mãozinha é pare, aqui é um emoji respirando fundo, está acalmando, e aqui é um emoji sorrindo, né, para conversar. O emocionômetro é para quando a criança estiver em uma situação muito agitada, você sentar com ela, chamar ela, né, mostrar essa plaquinha, chamar ela e conversar. Por exemplo, indica para ela, o que que é isso aqui? É uma mãozinha, o que que tem que fazer? Tem que parar e procurar se acalmar. Aqui, um emojizinho amarelo, o que que está fazendo? Está respirando fundo, então, pare e respire fundo. E aqui é um emoji preparado para conversar. Então, vamos sentar e conversar sobre o que está acontecendo, sobre o que você está sentindo. Então, é, pare, respire fundo, se acalme e me diga, o que que está passando? Oi, essa atividade é para desenvolver a cognição e a coordenação motora ampla. Bom, a atividade é, a gente vai trabalhar através da musicalização. A atividade é a seguinte, a gente vai colocar uma música e aí a criança vai ter que bater as colheres, tá, no ritmo da música. Vamos começar? Vamos testar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, nós realizamos toda uma coreografia da música, batendo as colheres, fazendo assim um pouquinho com elas, fazendo as ondinhas para um lado e para o outro, mas nós treinamos um pouquinho antes para eles conhecerem qual era o ritmo da música, como a música procedia direitinho para eles testarem os movimentos. Com o seu filho de 3, 4 anos, vai fazer só a parte de bater, porque até ele entender o ritmo da música e compreender que quando for tanto, ele tem que bater as colheres, vai levar um tempo, mas vai ser divertido e ele vai gostar. Essa atividade é Pegue o Objeto. A intenção da atividade é fazer com que a criança tente pegar objetos enfileirados na medida que a gente balança um pêndulo na frente. Ela tem que pegar o objeto sem tocar no pêndulo e nem derrubar o objeto. O que a gente vai precisar? Objetos com uma certa altura, pode ser caixa de leite, pode ser garrafinha de 600ml de plástico, ou pode ser lata. Eu peguei lata porque era o que eu tinha aqui em casa. Lata, até garrafinha de álcool já pode ser. Um outro potinho para fazer o pêndulo, pode ser assim, pode ser mais alto. barbante ou cadarço. A gente vai enfileirar os objetos, escolher um para ser pêndulo. E balançar o pêndulo na frente. Os objetos que a criança tem que tirar daqui sem tocar no pêndulo. Para iniciar a atividade é bom fazer balançar o pêndulo em uma velocidade mais baixa. E depois também de acordo com a idade da criança tu vai aumentando a velocidade. Vamos testar Gabi? Vamos primeiro o passo. Agora aumentando um pouquinho a velocidade. Agora vamos mudar o pêndulo e mudar o barbante. Vamos fazer com o cadarço. Com o pêndulo maior. Cuidado! Ae! Então esse foi o jogo. Pegue o objeto. Em alguns momentos necessitamos estimular que as crianças aprendam a brincar sozinhas. Porque isso ajuda na autoestima, no autoconhecimento, na descoberta, na criatividade. E também ajudá-las a aprender a lidar com o pêndulo. Principalmente agora nesse momento de distanciamento social que estamos vivendo. O que a gente vai precisar para essa cara de elefante? A gente vai precisar de tesoura. Pode ser assim, em ponta ou sem ponta. Porque a gente trabalha junto com a criança. A gente vai precisar de fita, lápis de cor ou giz de cera. Uma tampa de panela. E o papelão. Por que papelão? A gente vai desenhar no papelão um rosto de elefante. Um rostinho de elefante. A orelha bem grande. E vai usar o papelão também para fazer uma tromba. A tromba não vai ficar tipo em 3D. Vai ser para fora. Vai ser separado. Vai encaixar a tromba do elefante no rostinho dele. A tromba do elefante. Ela vai servir para apoiar, segurar os anéis. Que a gente também vai fazer com o papelão. Então vai ser como se fosse lançar o anel de papelão na tromba do elefante. Também a gente vai fazer um buraquinho em cima. Tá? Na parte de cima da cabeça do elefante. Do tamanho que seja, do tamanho da maçaneza da porta da sua casa. Tá? Porque aí vai ser mais ou menos a altura da criança. Certo? Que encaixa. Que faz o desenho do elefante. Do rosto do elefante. Aqui o nariz. Um buraquinho. Uma entrada para encaixar a tromba. E aqui em cima. Na parte de cima da peça do elefante. Um espaço para a gente poder encaixar na maçaneta da porta. Tá? Ou pode ser na maçaneta da porta. Ou a gente pode colar com fita. Larga. Tá? Na parede. Onde tu quiser. Mas que seja mais ou menos um pouquinho mais alto. Que a altura da criança. Ou pra colar mais alto. Então primeiro vamos começar. Com esse papelão curtinho aqui. A gente vai desenhar. As crianças de 4, 5, 6, 7, 8 anos. Elas não conseguem desenhar com tanta peça. Precisão, né? Então a gente adulto. A gente adulto. É querendo desenhar o elefante. Quase. Cabeça. Assim. Pode usar até a tampa da panela, tá? Se não conseguir. Essa. Uma orelha. Outra orelha. Tá? Não precisa ser perfeito. Mas. Que a criança identifique que é um elefante. Um espaço aqui, ó. Se quiser abrir. Pra encaixar na maçaneta. Esse espaço aqui a gente vai deixar aberto. Vai recortar. Um olho. O olho. O outro. O outro. Vou completar os olhos do elefante, né? E esse espaço aqui para enfeixar a tomba do elefante. E a defesa que a gente tem que recortar. Essa parte aqui, ó. Eu vou aproveitar essa parte aqui, tá? O meu papelão para fazer a tomba dele. É mais complicadinho a tomba. Porque o papelão tem que ser firme. O papelão é mais firme. Para quando a criança lançar, bater e não desmontar a tomba. Uma meia lua, pelo menos. Aqui. Coloca o detalhezinho, se quiser. E nesse momento, antes de recortar, tu faz... Tu pinta junto com a criança. Tu convida a criança para pintar, colorir este elefante. Vamos colorir, Gabi? Pode ser com quem tiver em casa, tá? Láquios de cor. Coletinha, giz. Vamos lá esse giz aqui que a gente tem. Que cor vai ser agora? Com a tampa da panela, nós vamos fazer o anel. Vamos começar a fazer os anéis. E a criança vai lançar para acertar na tromba do elefante. Não precisa ter compasso, tá? Para fazer. Pode usar uma tampa menor, uma tampa de pote no centro, para ficar redondinho. Essa parte aqui, reforça com o lápis. E depois, convida a criança para colorir este... Depois que fizeram os anéis, né? As argolas, no caso, faz o círculo do meio, como eu mostrei. Pinta, convida a criança para pintar, tá? E depois tu recorta. Aqui eu recortei dois, porque o meu papelão é bem fininho, tá? Os dois para juntar depois. Então, vamos... Vamos recortar, finalizar ele, abrindo o centro, tá? Se tornar uma argola. Tu escolhe quantas argolas tu quer fazer. Umas... Quatro, não é bom. Vai. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Lembra sempre, convida ela para pintar, colore tudo do jeito dela. Não interessa com a cor que ela vai escolher. Tchau, tchau. Depois que terminou a pintura de tudo, tu encaixa a tromba aqui. Ó, fica assim. Pode ficar um pouquinho para fora. Se quiser para deixar firme, pode dobrar. Tá? Mas ela tem que ficar encaixada. Aí, ó. Caso tu queira colocar na maçaleta da porta, no caso, assim, Tá pronto, tá? Tá na altura da criança. E ela vai lançar. Acertou. Dejeita com o seu traço. Aí, lança o outro. E ela... Vai. Então, essa foi a atividade na cara do elefante, ou cara de elefante, tá? De acertar as argolas no nariz do elefante. Bom? Oi, essa atividade é açaíno no sorvete. Ela consiste em estimular a apreensão, tá? Através da identificação das cores. E também estimular a criatividade. Os materiais para essa atividade. Folha branca. Tesoura. Lápis de cor. Borracha. Lápis de escrever. Tinta. A cor que tu tiver em casa. Caixa de sapato. Ou uma caixa alta, assim, que tu puder. Que tu tiver em casa. Eu tenho só essa aqui. Caixa de pó de café. E caixa de ovos. Bom. Na folha branca, a gente vai fazer o desenho. De uma casquinha de sorvete. Vai pedir para a criança pintar. A casquinha de sorvete. A casquinha de sorvete. Depois vai recortar e colar. Numa outra folha, se quiser. Ou colar diretamente na caixa que tu escolheu. Depois que a criança pintou a casquinha de sorvete, né? Que tu recortou e colou. Aqui, tu vai pegar a caixa de ovos e vai recortar. Vai recortar e vai tirar um desses gominhos. Também vai dar para a criança pintar. Depois que ela pintou e secou, deixa reservadinho. Tu volta lá na tua caixa, onde tu colou o desenho da casquinha de sorvete. Faz o desenho de bolas de sorvete assim, sem colorir em nada. Deixa assim, em branco. Tá? E passa para o próximo passo, que é fazer com esta parte da folha que sobrou. Tu vai desenhar cartinhas. Cartinhas com a sequência de sorvete. Tá? Desenha a quantidade que tu quiser. Mas cada cartinha tem que ter uma ordem de cor de sorvete diferente. Tá? Depois tu vai pegar, vai recortar as cartinhas. Bom, depois que tu terminou, tá? Tu colou a casquinha de sorvete na caixa ou no papel que tu forrou. Tu faz o desenho das bolas de sorvete. Não precisa colorir. Tá? Recorta as cartinhas. A sequência de sorvete com as bolas de sorvete diferente uma da outra. Tá? E aí tu pode fazer várias... Dependendo da cor que tu tiver em casa, Tu pode fazer várias cores... Várias bolas de sorvete diferentes, tá? Aí tu dá para a criança a caixa. E as bolinhas de sorvete. Recorta. Para quê? Tu vai pegar e vai pedir para a criança um sorvete. Vai sair. E aí, fulano? Saindo um sorvete? Aí tu vai pedir para ela de acordo com a cartinha que tu for dar para ela. Por exemplo, aqui eu vou pegar esta cartinha. Eu quero um sorvete assim. Entrega para ela a cartinha e a criança vai olhar a cartinha, olhar quais são as cores que tem de bola de sorvete. Vai olhar as cores que ela tem aqui recortada, pintadinha, que ela pintou. E vai montar o sorvete de acordo com a cartinha. E esta é a atividade saindo um sorvete. Para este desafio, vai precisar de rolo de papel higiênico, palito de picolé se tu tiver e lápis de cor. Tu vai pegar o rolo de papel higiênico, vai escrever o número, o desenho dele, o nome dele. Ele vai perfurar o rolo de acordo com a quantidade que está pedindo aqui. Dois. Então, vai fazer dois furinhos aqui. Depois que tu realizar isso em vários rolinhos, tu vai dar para a criança e vai propor o desafio. Maria, eu quero que tu pegue um objeto, a quantidade e o objeto que caiba aqui. Então, ela vai lá, vai pegar, vai ver que aqui é redondinho, vai pegar o lápis, tá? E vai colocar a quantidade que está pedindo aqui. Número dois. E vai encaixar no rolo. Aqui cinco. Eu não posso botar o lápis aqui, que é diferente deste outro aqui, do primeiro rolo. Então, eu vou pegar o palito de picolé. Tá pedindo cinco. Um, dois, três. E esse é o desafio de lezamento matemático. Essa outra atividade é para testar o equilíbrio. Essa atividade é pule o objeto. O objeto que você pode usar são tampas de pote, tá? Ou tentar fazer um disco com o papelão. Eu tentei com os dois, mas o que deu mais certo foi com a tampa de pote, tá? O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que deslizar a tampa no chão, em direção à criança. E a criança vai ter que pular, sem cair no chão, né? Pular esse objeto quando ele chegar perto dela. E é isso. O papelão. Opa! Pulem com as elas fechadas. Isso! 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 Essa próxima atividade é para desenvolver, estimular a lateralidade e o equilíbrio, tá? É faixa de calçado. Você vai utilizar todos os calçados que você tiver em casa, tá? Você vai pegar, colocar o calçado em algumas ordens. E a criança vai ter que ir ao lado da faixa e imitar a direção dos pés, né? Do calçado. E é isso. Vamos lá? Vai, então. Espera aí. Oi! O que você faz? Oi! 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 Essa próxima atividade se chama mini-golf, tá? Quais são os materiais? Você vai precisar de uma tesoura, uma bolinha, a gente não tinha bolinha aqui em casa, a gente procurou tudo o que a gente não achou. Então eu peguei uma bolinha de enfeite de nassal, tirei a pontinha dela, né, que tem que ir na árvore, tá? E vou usar ela, ela vai funcionar. E um lençol velho, que não usa mais o corpo do seu lado, tá? Você pega ele, quer fazer isso? Você vai pegar o lençol, vai até o meio dele, dobrar ele, ver onde é a metade dele e vai fazer um buraco onde a bolinha possa passar. Não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. A gente testou várias vezes aqui, ficou um buraco aqui, outro ali, aqui eu tive que reemendar, mas aqui a gente acertou e vai dar certo. Agora a gente vai testar, como é isso. Os guris vão testar o jogo. Larga a bolinha dentro do lençol e eles têm que juntos acertar o buraco, deixar a bolinha cair dentro do buraco. Essa atividade mini-golf, ou lençol-golf, tá, ela auxilia na coordenação, né, nos movimentos ali dos braços, né, e na cooperação. Ele vai, a criança ela tem que pensar junto com a outra, né, pensar os movimentos que elas têm que fazer juntas, pra que a bolinha caia dentro do buraco. Tá? Oi, essa próxima atividade é um circuito, ou um desafio em forma de circuito. Pode realizar, montar ele em casa, filmar a criança brincando nele e compartilhar com algum amiguinho pelo artes e pedir que ele faça também. Agora vou te mostrar como é que é esse circuito. Nesse primeiro momento, o primeiro desafio, a criança vai ter que passar em cima dessa linha, em zigue-zague. No próximo, ela vai ter que pisar só nas letras que são do nome dela. Aqui, vai ter que passar por baixo, não tem problema em tocar no balão, porque os balões são bem baixinhos, então ela vai ter que se agassar pra passar nessa parte. Em seguida, caminhar por cima dessa flecha, caminhar por cima desse contorno, um outro estilo de linha, tá? De trajeto. Passar por cima do puf, pular em cima do puf, descer, passar por baixo da cadeira, pular aqui dentro, que aqui no caso eu fiz com a corda, mas pode ser um bambolê, né? Seria um bambolê. E, enfim, caminhar por essa estradinha até o ponto de chegada. Eu sou a Mari e eu vou ganhar esse desafio. Oi, eu sou o Gabriel e hoje eu vou ganhar esse desafio. Oi, eu sou o Gabriel e hoje eu vou ganhar esse desafio. E esse foi o desafio em forma de circuito. Ele serviu pra estimular a coordenação motora e a ludicidade.